Bom dia, gente! Tudo tranquilo com vocês? Espero que esteja! Então, eu estou aqui nesse vídeo para cumprir o meu novo desafio. Pessoal, eu fui desafiada novamente para fazer um arranjo com suculentas no valor de até 10 reais. Então, como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, eu estive no Carrefour e as suculentas lá estavam por 2,19 cada uma. Pessoal, eu comprei várias, tá? Eu não estou nem com a notinha aqui porque eu não sei onde eu coloquei a notinha. Eu acho que acabei jogando ela fora. Mas foi 2,19 cada uma e eu comprei uma embalagenzinha com 15 suculentas. Aí, daquelas todas que vocês viram no outro vídeo, eu escolhi essas quatro aqui para colocar no meu arranjo. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Não vou conseguir colocar mais porque a vaselinha que eu escolhi para fazer o novo arranjo não vai caber, tá? Eu acho até que essas quatro vão ficar bem apertadinhas. Mas eu vou dar um jeitinho aqui para ver se eu consigo fazer um arranjo bem bonitinho. Então, pessoal, eu vou agora falar o nome do canal que me desafiou. Eu fui desafiada pela Maria do Carmo Orquídeas. Esse é o nome do canal dela, tá? Ela até me perguntou, ah, você já foi desafiada, você vai fazer? Eu falei, não, vou sim. Vou fazer sim porque aí eu aproveito e divulgo o canal das minhas amigas. Eu vou, no final do vídeo, eu vou indicar mais cinco canais, pessoal. Então, eu vou fazer, primeiro porque eu adoro fazer arranjos com suculentas. Eu já estava querendo mesmo comprar mais suculentas. E o segundo motivo, né, que eu acho que é até o mais principal, é eu poder divulgar mais canais de amigas, entendeu? Então, eu vou espalhar aí, vou divulgar mais cinco no final desse vídeo. Então, vem comigo, pessoal. Assiste até o final para ver se o arranjo vai ficar bem bonitinho e para vocês verem o canal que eu vou indicar, tá bom? Para continuar a brincadeira. Gente, desculpa aí, meu celular não tá legal, o som não tá saindo bom, tá travando, mas eu tô tentando fazer aqui a edição. Vou tentar fazer a edição para ficar da melhor forma possível. Então, vamos lá, gente. Eu já tô aqui com as minhas quatro suculentinhas, tá? O meu arranjo vai sair no total de 8,80, não, 8,76, 8,76 reais, né, que foi 2,19 cada uma. Aí, então, eu já separei aqui o isoporzinho para colocar no fundo do... Para fazer a drenagem, as minhas pedrinhas bonitinhas estão ali. E eu já preparei aqui o substrato para elas, tá? Então, agora eu vou colocar tudinho ali e já volto já já aqui, pessoal, para mostrar para vocês como vai ficar. Olha só que fofa, gente. Eu me encantei com essa daqui. Eu achei ela tão bonitinha, ela dá tipo uma rosinha na pontinha. Muito linda, nem acho, até que nem tá focando. Meu celular tá tão ruim, gente. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Então, pessoal, dando início aqui, ó, já coloquei ali no fundo do vaso o isoporzinho para fazer a drenagem. Agora, eu já vou colocar, já vou jogar o substrato e já volto aqui para vocês com as plantinhas, eu já colocando as plantinhas ali. Eu coloquei bem cheinho, que é para ver se essa daqui que é grandinha... Gente, eu nunca vi uma suculenta dessa. Aqui, fala que é suculenta, ó. Olha, deixa eu mostrar bem para vocês. Ainda vem com uma bolinha de um cacto ali, ó, dentro do vasinho. Olha, pessoal, deixa eu rodar aqui, ó. Olha, focou, né? Então, olha só, pessoal, tá escrito aqui, ó, suculenta, tá vendo? Então, ela é uma suculentinha, eu não conhecia. Eu achei ela tão bonitinha, parece uma arvorezinha. Tá vendo? Então, eu vou colocá-la ali bem no meio. Olha, gente, já acomodei ela bem ali no meio, tá vendo? Agora, eu tô aqui com a minha mãozinha maravilhosa, ajeitando aqui outro buraquinho para colocar outro. Pessoal, olha só. Deixa eu mostrar aqui. Tem muita gente me perguntando onde eu comprei a minha mãozinha. Olha aqui, ó. Ela tem mãozinha desse lado e ela tem mãozinha desse lado. Ela é muito fofa, gente. Mas, assim, eu não sei porque eu ganhei de presente, tá? Eu ganhei uma embalagenzinha com quatro ou cinco mãozinhas, uma de cada cor, tá? Eu uso sempre a amarelinha, que é a minha cor preferida. Então, eu não posso falar para vocês onde eu comprei, porque eu não sei, porque foi um presente que eu ganhei, tá bom? Então, tem várias pessoas perguntando onde eu comprei a minha mãozinha, mas, pessoal, eu não sei. Porque se eu soubesse, eu bem falava para vocês. Então, agora eu vou continuar aqui e vou ajeitar as outrasinhas ali. Já volto, gente. Segunda suculenta já no lugar. Pessoal, eu estou até achando que nem vai dar para fazer do jeito que eu estou querendo. Não, mas eu acho que vai sim. Porque essa zinha aqui, ó, que é a orelhinha de Shrek, né? Eu acho que é assim que fala. Essa zinha aqui é mais baixinha. Então, ela vai acomodar bem ali. E essa outra zinha aqui, eu vou espalhar. Eu vou espalhar ali. Eu já vou já já mostrar para vocês como é que vai ficar, gente. Pera aí. Olha, o Shrek já está ali. Olha só que bonitinho. Engraçado, né? Como é que pode, gente? Olha isso. A natureza é incrível mesmo, né? E eu estou muito encantada com isso aqui. Eu não canso de admirar essas rosetinhas aqui. Muito fofas. Agora, eu vou tentar colocar a elazinha por aqui para ver se dá um encantozinho, né? No meu arranjo. Vamos ver como é que vai ficar, gente. Eu acho que está ficando legal, né, gente? Olha, eu amo quando elas caem assim. Eu acho tão bonitinho. Agora, eu vou tentar acomodar aqui agora para ver se eu jogo essas rosetinhas para cá. Porque eu vou querer que elas cresçam para cá para elas ficarem todas penduradinhas. Vocês estão entendendo a minha intenção? Vamos ver se eu vou conseguir, né? Eu estou tentando direcionar elas para cá. Para ficarem todas para cá assim. Eu vou ajeitar ali com a minha mãozinha. Para ver se eu consigo dar esse efeito. Porque aí, conforme elas forem crescendo, elas vão vindo assim cá para frente e vão caindo. Eu amo quando elas ficam penduradinhas assim. Está fofo. Está ficando fofo, né, gente? Vamos ver o resultado final. Como é que vai ficar. E vocês que vão me dizer se vocês vão gostar ou não. Está ficando assim, pessoal. Olha só. Eu cheguei essa daqui grande mais para trás um pouco. Aí, coloquei as penduradinhas aqui, ó. As rosinhas. Tá? E essa daqui eu deixei ela viradinha para lá. Para ver se ela cresce para lá. Né? E o churaquinho aqui, ó. Agora, eu vou finalizar, pessoal. Eu vou colocar as pedrinhas para finalizar. Porque, conforme eu falei para vocês, né? No outro vídeo. Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo aqui no ar antes ou o outro. Talvez eu coloque o outro. Eu tive que ir no Carrefour bem cedinho, né, pessoal? Para conseguir comprar. Porque eu já estava sabendo que lá estava R$2,19. Eles estão com preço bem bom, sabe, pessoal? Para comprar plantas. Então, aqueles rapazes que têm a floricultura estão indo lá. E estão comprando todas as plantinhas. Então, gente. Eu tive que ir lá cedo para passar a perna neles. E não dei chance para eles, não, pessoal. Saí na frente mesmo. Fui pegando lá as que eu queria. Porque, senão, eles iam pegar todas. E eu consegui algumas. Muitas, né? Diferentes. Que eu ainda não tinha. E eu consegui trazer. Aí, as outras depois. As outrasinhas. Eu vou plantar em canequinhas. Aquela canequinha que eu comprei, né? E depois eu vou... Mostro para vocês. Como é que vai ficar. Vamos ver. Que aí eu vou... É tão baratinho, né, pessoal? R$2,19. É muito baratinho. A suculhenta dá para estar sempre comprando, né? Aí... Aí, tá aí, pessoal. Eu estou ajeitando aqui, ó. Eu vou... Indicar os canais. Quando eu acabar aqui, ó. Vamos ver se as minhas amigas... Essas minhas novas amigas vão aceitar. Novas que eu falo, assim. Dessa nova indicação, né? Porque elas já são minhas amigas. Desde que eu dei início ao meu canal. Sabe? Elas são inscritas no meu canal. Eu sou inscrita no canal delas. E eu gosto muito delas, sabe? Gosto muito mesmo. Então, eu vou indicar... Elas são todos canais que lidam com plantas. A brincadeira é essa, né, gente? A gente tem que indicar canal que lida com planta. Aí eu vou indicar o canal dessas minhas amigas. E eu espero muito que elas aceitem participar da brincadeira. E dê continuidade. Não é isso, gente? Então, deixa eu só acabar aqui. De finalizar com as pedrinhas. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Porque eu já gosto de falar pra caramba, né? E assim que eu terminar aqui, pessoal. Eu volto com o arranjinho pronto. E com a indicação dos novos canais. Tá ok, pessoal? Bom, então tá pronto, pessoal. Tá? Eu tomei assim com essa aqui. Com essa plantinha aqui. Não sei se ela ficou muito bem. Mas eu achei bonitinho. Vocês gostaram? Me fala, gente. Mas eu achei bonitinho. Achei legal pra ficar diferente. Eu nunca tinha visto essa suculenta. Eu não conhecia. E eu achei legal que eu coloquei essas rosetinhas aqui, ó. É... Pra ficar penduradinha, né? Ela vai crescer. Ali embaixo também tem mais. Só. Tá vendo? Ele fez tipo uma florestazinha. Com a árvorezinha grande. E as outraszinhas embaixo. Pra dar um charmezinho. E agora, pessoal. Eu vou... Pra finalizar. Eu vou indicar cinco canais. Tá? Eu vou indicar o canal da minha amiga Daniele Mendes Mendes. Ela tá começando o canal há pouco tempo, pessoal. Ela entende muito de orquídea. Ela tem muita orquídea linda. Sabe? Cada orquídea maravilhosa que ela tem. Então, eu vou indicar o canal dela. Eu acho que ela também deve gostar de suculentas. Que a gente que gosta de plantas, a gente ama tudo quanto é tipo de planta, né? Então, Dani, ó. Tô te desafiando, amiga. Vamos ver se você vai querer fazer o arranjozinho de suculentas. Vou desafiar a minha amiga do canal Horta em Apartamento, da Lourdes. Ela também lida... O canal dela é de plantas. É de hortinha. Mas eu sei que ela tem orquídea. Eu sei que ela gosta de outras plantas também. Então, Lourdes, eu vou te desafiar também. Amiga, eu vou desafiar a Glaucia sempre plantando. Ela tem um... Ela mora, pessoal, numa casa que tem uma frente, um jardim, sabe? Enorme. Ela lida com tudo. Ela planta. Ela faz tudo, sabe? Eu gosto muito de assistir os vídeos dela. O canal dela também tá começando há pouco tempo. Quer dizer, ela... Assim... Ela tinha parado e agora ela voltou a fazer alguns vídeos. Mas eu acho bem legal o canal dela e eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Então, Glaucia, vamos ver se você faz um arranjo bem bonito aí de suculentas pra gente ver, tá bom, amiga? E eu vou desafiar também a minha amiga do canal Coisas e Tal.net. E eu acho que ela vai gostar de participar desse desafio. Amiga, me fala aí se você vai aceitar. E vou desafiar também a minha amiga do canal Diário das Minhas Orquídeas. Eu adoro o canal dela também. Ela também fala sobre orquídeas. Eu acredito que ela goste de suculentas também, tá? Então, eu desafiei esses cinco canais. Vou repetir, gente. Daniele Mendes Mendes, tá? Horta em Apartamento da Lourdes. Glaucia Sempre Plantando. Coisas e Tal.net. E Diário das Minhas Orquídeas. Meninas, o desafio tá lançado. Vocês aceitem se quiser, tá? Vou deixar isso bem claro aqui. Vocês não são obrigadas a participar. Aceitem se quiser. Mas a gente vai amar. Se vocês aceitarem, a gente vai amar ver o arranjo que vocês vão fazer. Então, vocês têm que fazer um arranjo com suculentas, gastando até 10 reais, tá? E no final do vídeo, desafiar três canais. Eu tô desafiando cinco. Que é pra poder, a brincadeira, lastrar mais, né? E aproveitar pra divulgar o canal das amigas. Então, meninas, agora é com vocês. Eu desafiei esses cinco canais. E fui desafiada pelo canal da Maria do Carmo Orquídeas. Obrigada, tá? Por ter lembrado de mim. Por ter me desafiado. Eu amei fazer o desafio novamente. E espero, pessoal, que vocês gostem do meu arranjozinho. Ficou diferente. Ficou, assim, uma coisa mais rústica. Que eu botei umas árvorezinhas aqui, assim. Também bem diferente. E eu espero que vocês gostem, pessoal, tá? Eu fiz com muito carinho. E agora eu vou aguardar o vídeo das amigas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pessoal, o link do canal que me desafiou. Vou deixar também o link dos cinco canais que eu tô desafiando. Aí vocês podem dar uma passadinha lá pra conhecer o canal das minhas amigas. Assistir o vídeo delas que elas vão fazer do arranjo. Se elas aceitarem, né? A brincadeira. Eu acredito que elas vão aceitar, sim. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do canal delas. E vocês podem até se inscrever, né? Que a intenção também da brincadeira é a gente divulgar o canal das amigas. A intenção maior é essa. Não é mesmo, gente? Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.